O DETRAN inaugurou uma nova sala aqui em Três Lagoas e a Kelly Martins foi conferir. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com uma sala de exame teórico digital. A sala foi inaugurada no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, na unidade do shopping. A diretora de habilitação do DETRAN explica que o atendimento ocorrerá já a partir do mês de julho. A capacidade é para atender oito alunos por turno. Hoje, em virtude da pandemia, nós estamos com duas provas semanais aqui em Três Lagoas. E com essa sala online que está sendo inaugurada hoje, nós vamos ter condições de atender 24 pessoas por dia, em média 120 por semana. Então vai ser uma demanda considerável, respeitando todas as regras de biossegurança. Então as baias são separadas umas das outras, tem álcool em gel e com toda a segurança necessária para o processo também. A prova é realizada somente no DETRAN, o banco de questões é realizado também pelo DETRAN, são servidores do DETRAN que realizam as questões, as alternativas. E é o sistema que faz a distribuição randômica. Então é feita, cada prova é diferente da outra. Por meio dessa tecnologia que faz, com base num banco de questões de 5 mil questões, escolhe as questões para cada pessoa. Então cada prova é única. Os exames digitais vão atender os alunos que buscam pela primeira habilitação, motoristas infratores e também aqueles que não renovam a CNH há mais de 5 anos. O objetivo é promover a agilidade no processo na emissão do documento para o motorista. Atualmente a aplicação do exame teórico é feita de forma escrita. O resultado da correção do cartão de resposta leva em média 3 dias. Com a modalidade de aplicação online, o resultado é apresentado já no final da prova. A diretora-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa no Ensino e à Cultura, FAPEC, também participou da inauguração da sala de prova digital. Ela destacou a importância do formato online, principalmente em tempos de pandemia. A FAPEC já é parceira do DETRAN, já na aplicação das provas, até então escritas presenciais e agora passamos com as provas online presenciais também. A grande diferença é que o candidato fica sabendo na hora a sua prova, então é uma facilidade muito grande, inclusive para ele que está fazendo a prova. Antes a gente demorava em média 3, 4 dias para poder passar o resultado para esse candidato, então ele terminava ficando um pouco mais agoniado. Agora não, ele já faz a prova com a mesma segurança, a gente até acredita com maior segurança, porque é toda online, então são perguntas aleatórias. Então é muito tranquila a aplicação, é importante dizer que eles venham, as pessoas possam optar pela prova online com a mesma tranquilidade que ele viria para fazer a prova escrita. O agendamento para a prova digital pode ser feito pela autoescola e no próprio DETRAN. E aí E aí Obrigado.